Vamos começar o jogo, a bola vai rolar no estádio Frasqueirão, em Natal. Clima agradável para a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confere o seu relógio, Diógenio José Panavani, e a bola está rolando. Começa o jogo entre ABC e Paraná, Série B do Campeonato Brasileiro, pra você curtir aqui na tela do Premier. Se apresenta o Eutinho marcando. Acaba sobrando com o camisa quarto, Eduardo Brock. Você escuta o torcedor do ABC tentando empurrar a Jonathan Bocão, vai bater pro gol! É aplaudido pelo torcedor do ABC, o Jonathan Bocão. Primeira chegada do Bocão. Sempre dois jogadores na cobrança, geralmente o Gegê e o Erivelton. Erivelton passou, deixou pro Gegê o levantamento na área, o desvio de cabeça! Oswaldo desviou a bola, jogadores do ABC reclamam também que houve um toque do Paraná. Mas o juiz deu apenas arremesso lateral. Mais uma vez a cobrança do Gegê, como houve o desvio no meio do caminho, Nandia chegando, faltou um pouquinho a mais. Mais um palmo pra ele conseguir botar essa bola pro gol. Ela acabou passando direto e apenas arremesso lateral pra equipe do Paraná. A falta de jogo, né? Tira um pouco do ritmo, mas não justifica, né? Ainda é uma partida muito truncada. As duas equipes se limitam muito mais a marcar. Aí o Renatinho foi pra cima, tentou passar pelo marcador. O Renatinho chegou travando, o juiz manda seguir o jogo e vai sobrar com o Etchê. Fazia o Cleiton, aí o Bocão. Erivelton recebe na ponta direita, tem o marcador, é o Eduardo Broc. Ele faz o cruzamento, Nando de cabeça! Primeira bola que chega pro Nando, ele se lamenta, o camisa 9 do ABC. Sem muita posição, você vê o momento do cruzamento do Erivelton e o Nando veio pra trás pra fazer o KBC. E a primeira chegada boa, primeira bola que chega no Nando. No tempo que eu não vi essa situação, especialmente, a gente observa muito isso no início do jogo, Ivan. Muitas vezes antes do jogo, não tem ambulância, o acto segura um pouco até que a ambulância chegue. Agora, no meio do jogo, sumiu a ambulância? É, precisamos só saber, o Thiago deve tentar essa informação aí, saber por que a ambulância deixou o estádio agora no intervalo. Porque se ele deixou pra parar o jogo agora, se não tem ambulância desde o início, aí é um erro grave. Mas a paralisação da partida tá correta, né? Você não pode colocar em risco aí também a integridade física dos jogadores, caso algum deles necessite de um atendimento mais urgente, de uma remoção. Tem que ter uma ambulância, sim, faz parte da regra e tem que ser cumprida. Você que está acompanhando o Premier, neste momento temos imagens do estádio Maria Lamas Faracho, Frasqueirão, estádio do ABC. O jogo está 0x0, começamos há poucos instantes, esse segundo tempo. Mas o jogo foi paralisado, acreditem, meus amigos, pela falta de ambulância. Oi, Thiago. Vamos lá, o que aconteceu. Um torcedor sofreu um acidente aqui no estádio, em uma arquibancada. Acabou batendo a cabeça, tendo que ser levado ao hospital. A ambulância saiu para levar esse torcedor ao hospital e uma outra já está a caminho. Enquanto ela não chega, o jogo não pode seguir. Ivan, e Diego. Oi, Thiago. Na verdade, uma outra ambulância está vindo para cá. Todo esse tipo de atendimento aqui em Natal é feito no hospital que se chama Valfredo Gugel. Ele fica um pouquinho longe, daqui uns 10 quilômetros, mais ou menos. Então não seria o ideal esperar que essa ambulância mesmo voltasse para cá depois do atendimento. Por isso que o outro já está a caminho. Só para a gente deixar claro também para o torcedor, nós estávamos com menos de 2 minutos quando houve a paralisação. E aí já estamos com 6 minutos de jogo paralisado. O que diz o estatuto do torcedor com relação à ambulância? Todo evento esportivo tem que ter uma ambulância, independente da quantidade de torcida, de espectadores. Para cada 10 mil espectadores, uma ambulância tem que estar no estádio. Ou seja, a obrigação do ABC era ter apenas uma mesmo. Que era o que tinha, só que ela saiu para fazer um atendimento. E aí, a paralisação, explicando mais uma vez para o torcedor, respeitando o estatuto, o jogo só pode voltar quando a ambulância aqui estiver. Olha, só explicando para quem não conhece o Frasqueirão, o jogo vai ser reiniciado neste momento. Reiniciado o jogo, a bola está rolando no Maria Lamas Farache, começa, mas recomeça, perdão, o segundo tempo. Mais de 20 minutos de paralisação. Então, para quem não conhece o estádio, a ambulância fica num corredor. Então, por isso que nós não fomos buscar a imagem, porque fica numa parte externa do estádio. Mas a ambulância já está presente agora. O jogo recomeça e esperamos que prossiga agora até o final. Perivelton deixa para o GG, levantamento na área, o desvio ali no meio do caminho, defendeu o Léo! Último toque foi do Echeverria, mas estava em cima do lance o goleiro Léo. Diego? Oi, Thiago. Falando dessa história aí, essa vai para o torcedor que gosta de número, hein? O ABC jogou esse ano 30 vezes, fez 50 gols. O Paraná jogou 22 vezes, fez 31. E olha o ABC chegando, tentando buscar mais um gol. O GG bateu para o gol, defendeu o Léo! Tentou na jogada individual, se no passe não está resolvendo, olha o GG o que fez. Um balaço no canto direito, o Léo fez a defesa. É escanteio para o ABC pela ponta esquerda. Acorda o torcedor do Frasqueirão, torcedor, a Frasqueira, como é conhecida a torcida do ABC. Escanteio, cobrado, ajeitou, caiu mancha, pardal, tentou, corta a defesa com o Dani Moraes. Insiste Jonathan Bocão, o Felipe Guedes faz o recuo para o Eltinho, é o último jogador do ABC. Toca para o zagueiro Clayton, será que vai cruzar? Cruzou o Clayton na área, cortou o Eduardo Brock. Ela cai ali nos pés do Dani Moraes. Vai embora o Paraná com o Murilo. Se não vai no coletivo, se não vai na base do toque, o GG tentou resolver no chutão. E quase, quase abre o marcador. No Frasqueirão, 27 jogados, vem o Paraná. Premier Futebol Clube, ou melhor, time é o seu. Escolou um arremesso, lateral. Quando apita o árbitro, é fim de jogo no Frasqueirão. Faltando ainda um minuto, pouco mais de um minuto para o fim dos acréscimos. Ele falou que o jogo ia até os 49, mas acabou antes do tempo o de hoje José Padovani.